A realização desse curso de Pátria Rural é muito importante para a nossa região. Nós estamos numa região onde o ar de negócio é uma das molas professoras da economia. Nós temos grandes propriedades, comunidades tranquilas, pacíficas. Nós estamos nos qualificando, estamos aprimorando os nossos trabalhos para melhor servir essas comunidades. Com certeza, hoje, ao final da solenidade, nós faremos o orçamento da Operação Campo Seguro em toda a área da décima região, com apoio da aeronave, que vai estar fazendo esse patrulhamento aéreo, visitando as comunidades rurais, as propriedades rurais também, para trazer mais segurança para o campo. Bom, nós estamos vivendo, esse ano de 2023 tem sido um ano bastante positivo, estamos reduzindo muito os indicadores, tanto de homicídio, quanto de criminalidade violenta, mesmo de furto, que embora seja um crime de menor potencial ofensivo, para nós é muito importante, porque a gente garante a segurança dentro das residências, para todas as famílias. Então, tem sido um ano de muito trabalho, de muito empenho de todos os militares, mas um ano extremamente proveitoso de muitas entregas para a comunidade. Boa tarde, João, boa tarde aos internautas de patrocínio online. Hoje tivemos aqui dois eventos. O primeiro foi a formatura de 32 policiais militares que fizeram um curso de patrulhamento rural. Esse curso foi feito no meio de setembro, tiveram um período de estágio e hoje tiveram a conclusão desse curso. Por que a Polícia Militar investe esse portfólio importante para nós, que é o policiamento rural? Para capacitar esses policiais a prestar o melhor serviço para o homem do campo, tanto a pessoa que vive na zona rural, quanto o produtor rural, já que a área do nosso batalhão, da décima região da Polícia Militar, é uma área muito vinculada ao árvore. E na sequência da formatura, tivemos um lançamento de uma operação rural, uma operação preventiva, né? Operação Campo Seguro Fase 2, que tem por objetivo dar maior segurança à comunidade rural. A Coralão Marisa prestigiou o evento, até porque a formatura envolve policiais militares no 46º, que compõe 10 municípios de patrocínio do entorno, e também o 15º Batalhão, que compõe por municípios de patas de minas do entorno. Aí a Coralão Marisa, enquanto comandante regional, participou aqui dessa sanidade, até porque ela é a primeira apoiadora das ações da Polícia Militar e para a Segurança do Campo. Ninguém faz nada sozinho, né? Fazemos questão de convidar aí os parceiros, instituições que sempre colaboram com a segurança pública, especialmente no meio rural, igual é o caso da Polícia Civil, que até recentemente foi enunciado aqui em patrocínio a criação da delegacia especializada de segurança rural. O nosso secretário viu, o secretário de Segurança Pública, que assumiu uma parte importante aqui no nosso município de segurança pública. Nós temos muitos assuntos na área de segurança em conjunto com a Prefeitura. Aí é exemplo do Olho Vivo, que passa por uma reformulação. A Prefeitura trabalha para melhorar a manutenção do Olho Vivo e o seu aperfeiçoamento. Tivemos aqui a presença também de representantes da Polícia Rodoviária, da Polícia Ambiental e da Aeronáutra da Polícia Militar. Ou seja, são instituições, são órgãos, são parceiros que sempre trabalham junto com a Polícia Militar para melhorar a segurança no campo. Sim, satisfação falar com vocês. Hoje o pessoal está recebendo aí, fizeram um preparo aí no curso de uma especialização em patrulha rural, com novos formandos aí para atender a área da décima região militar. E teve a formatura do pessoal e em seguida a operação Campo Seguro, onde conta com a aeronave, vão fazer várias impulsões aí nos distritos, justamente para levar mais segurança para a nossa zona rural, para o nosso produtor.